Uma menina argentina, lá na Argentina, foi na casa de um amigo e esse amigo tinha um pastor alemão de 10 anos que nunca havia mordido ninguém e ela forçou uma interação e o cachorro mordeu ela, tá? Então, o básico que a gente precisa comentar e falar aqui é o seguinte, cachorros mordem, tá? Assim como pessoas falam, assim como passarinhos voam, assim como rodas giram, ok? Isso vai depender de um contexto. Diferente das pessoas que sabem como se comportar, algumas pessoas sabem se comportar, outras não sabem. Algumas pessoas sabem se comportar em um ambiente, outras não sabem. Algumas pessoas sabem o que devem vestir em determinadas situações, outras não sabem. Algumas pessoas sabem como interagir com um cão e essas pessoas que sabem como interagir com um cão, elas não tomam mordida. As que não sabem, tomam mordida. E o que é não saber interagir com um cachorro? Quando você força uma interação. Quando você pergunta pra alguém se o cachorro morde. Quando você fica forçando de passar a mão no cachorro de alguém. Quando uma pessoa está passeando com um cachorro e você fica... Quando você se move em direção a esse cachorro, você está forçando uma interação. Então, isso aqui é uma das dicas, uma das coisas que eu posso deixar pra vocês, pra vocês passarem, pra quem vocês conhecerem, na vida de vocês. Se o cachorro está deitado no lugar dele, ele está lá porque ele quer. Se o cachorro está brincando com o brinquedo dele, ele está brincando porque ele quer. Se ele quiser que você brinque com ele, se ele quiser interagir com você, ele vai sair de onde ele está e ele vai vir até você. Não forcem interação nunca com o cachorro de ninguém. E digo mais, cuidado vocês aí, donos de cães de pequeno porte, que forçam interação. Eles podem te morder.